O Glórias Aleluias, hoje quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Mais uma reflexão, nos dias de hoje, devemos lutar, vencer e viver a verdade em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. O texto diz, orem todo o tempo no Senhor Espírito Santo, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos da terra, Efésios 6,8. Nos dias de hoje, devemos estar preparados para lutar, vencer e viver, usando a verdade, com um cinturão que nos dá força, vestindo a coraça da justiça para nos proteger, calçando o sapato da prontidão para evangelizar, para anunciar a boa notícia, levar sempre o escudo da fé, que é a nossa fortaleza, que nos protege contra todos os dados de fogo, de mentiras e tentações que vêm do diabo. E o mais importante, capacete da salvação, através do arrependimento e conversão da prática do pecado, com a confissão pública, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Agora, sua vida está completa para protegê-lo, e aí você deve levar na sua mão a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o Espírito, juntas e medulas, e aptas para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Agora façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele, orando sempre guiados pelo Espírito Santo, ficando em estado de alerta, não desanimando para desistir, mas orando sempre por todo o povo de Deus. E peço humildemente que também orem por mim, a fim de que Deus sempre me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o verdadeiro Evangelho. Sou um milagre de Deus, você pode ser um milagre de Deus, venha comigo, com o Senhor Jesus Cristo.